é dicas rápida e de p a 50 é negócio é o seguinte pessoal tá mandando uns e-mail para mim aí é eu vou dar umas dicas aqui só tá perguntando como você faz para apagar um ritmo aqui da deixar uma pista vazia aqui né por exemplo aqui tem um ritmo esse ritmo aqui é dar um exemplo aqui eu vou apagar esse ritmo esse primeiro aqui o paulo aqui ó então procedimento é o seguinte galera para você fazer isso você seleciona assim ó o ritmo que você quer tirar dali né é para deixar o banco vazio você seleciona o que você quer pressione record e pressione meu novo estilo meu estilo aqui ó e aí você coloca dois ou três segundos aqui ó para gravar e para e aí salva isso ó você não gravou nada não vai ficar nada lá beleza escolhe ali ó aperta e as duas vezes e aí ele vai salvar e o banco vai estar vazio entendeu simples assim vamos ver como é que ficou ó ó ó ficou vazio tá vendo e para tocar e ele tá mudo simples assim uma coisa bem simples dicas rápidas é isso aí até a próxima valeu é isso aí e aí E aí